Tratávamos agora há pouco do caso envolvendo o youtuber Felipe Neto e já tem novidade, o Cristiano Pinho teve acesso a uma decisão da justiça, diga Pinho. Isso, Agatha, destrinchando ainda essa decisão, mas indo direto à parte que interessa, a juíza Gisele Guida de Faria, ela suspendeu o inquérito que a Polícia Civil instaurou contra o youtuber e influenciador digital Felipe Neto. disse que não há motivos para que a Polícia Civil abra essa investigação, uma vez que, neste caso, se realmente houve crime praticado contra a honra do presidente da República previsto na Lei de Segurança Nacional, a apuração do suposto crime só poderia ter sido iniciada por pedido do Ministério Público, de autoridade militar responsável pela segurança interna ou do ministro da Justiça. É o que está previsto, inclusive, no Código Brasileiro, o Código Penal. De acordo com a juíza, considerando que essa apuração foi instaurada por iniciativa do vereador Carlos Bolsonaro, que não integra o Ministério Público, não é militar responsável pela segurança interna, nem é ministro da Justiça, verifica-se que não se afigura presente a condição de procedibilidade necessária para a instauração do procedimento investigatório, ou seja, resumindo, a juíza Gisele Guida de Faria suspendeu, Felipe, a investigação contra Felipe Neto. Juíza Gisele Guida, meus parabéns, hein? Que maravilha de decisão. Parece que a senhora estava escutando aqui o programa, é claro que eu estou sendo irônico, a senhora é perfeitamente capaz de fazer análise por conta própria e tomar a decisão acertada, correta. E é exatamente na linha da análise que eu fiz ontem e hoje aqui nesse programa, antes da última janela, o Carlos Bolsonaro, a gente chama, ironicamente, de vereador federal da República, porque ele tem o cargo aqui no Rio de Janeiro, mas trabalha informalmente para o governo Bolsonaro, para o governo federal, aqui sendo remunerado no Rio com o dinheiro dos pagadores de impostos. Ele está aí se metendo numa questão nacional para defender o papai e está fazendo as coisas pelo caminho errado, como eu estava dizendo, que estavam sendo feitas. Então, meus parabéns para a juíza, decisão acertadíssima e ainda colocou o Carluxo no seu devido lugar. ele não é um representante formal, oficial do governo do Jair Bolsonaro, não é um membro do Ministério Público Federal e não tem nada que fazer esse tipo de denúncia. O Carlos Bolsonaro, é bom falar um pouquinho a respeito dele, ele está no sexto mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como vereador, assumiu o cargo em 2001, aos 18 anos, aliás, aos 20, vale a pena lembrar, em 2003, ele se dirigiu a um cartório no centro do Rio de Janeiro e ele pagou R$ 150 mil em dinheiro por um imóvel. O valor corrigido hoje seria de R$ 366 mil. É uma prática comum na família, comprar imóvel com dinheiro vivo. Eduardo Bolsonaro comprou dois imóveis pagando R$ 150 mil em dinheiro vivo. E o Flávio Bolsonaro nem se fala, está aí aparecendo todas as transações imobiliárias que ele fez, a última de uma mansão de mais de R$ 6 milhões, com aquele financiamento liberado pelo presidente do Banco do Brasília, que ainda vai ser alvo de apuração. Sendo que uma parcela que ele usou para pagar essa mansão, ela veio da venda de um imóvel que foi apontado como possível instrumento de lavagem de dinheiro do esquema de rachadinha, repito, peculado, que havia no seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro, ele também é alvo de investigações. Acabou de sair essa série de reportagens do UOL, com alguns desdobramentos, ao menos quatro funcionários do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, que é do Republicanos, aqui do Rio de Janeiro, sacaram 87% de seus salários em dinheiro vivo. Juntos, eles retiraram um total de R$ 570 mil. É aquela prática. O funcionário que está lá dando o nome, ele é aí suspeito de ser funcionário fantasma, ele recebe a remuneração oriunda dos cofres públicos, dinheiro dos pagadores de impostos, e saca a maior parte do salário. O ouvinte sabe que recebe um salário e o dinheiro fica lá no banco, ele usa cartão, ele tem uma série de outras maneiras de fazer as suas despesas. Esses funcionários que atuam nesses gabinete, não, eles sacavam quase que 90%, sacaram 87% do seu salário. Isso aí é indício desse esquema conhecido como rachadinho ou rachid na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque você tem um operador que, no caso desse esquema, coleta essas remunerações, e aí paga despesas ou repassa esse dinheiro para os chefes das supostas organizações criminosas. Então, o Carlos Bolsonaro tem muita satisfação a dar à sociedade, principalmente à sociedade carioca, muitas contas a prestar para o povo brasileiro, e está lá preocupado com essas críticas de redes sociais.